E, doutor Saldiva, qual pode ser o tamanho do efeito dessa fala do presidente Jair Bolsonaro? Falar mal de uma vacina que já vacinou milhões de brasileiros e outros tantos que esperam pela vacina. Bom, a construção, eu estou tentando também entender, eu estou num dia de muita dificuldade. Como é que leva uma pessoa a falar uma bobagem desse tamanho? Quando se fala, primeiro, o fato dele sugerir publicamente, numa live, assim, um experimento que não tem pé nem cabeça. De vacinar uma cidade com Pfizer e outra coronavagem. Eu não sei como é que o ministro Queiroga, ele é jeitoso. Na verdade, ele está lá porque ele é jeitoso, porque ele não está lá meio assim, andando num monte de granada pendurada pelo pino, para não escorregar e ser explodido. Mas é demais. E outra coisa é o seguinte, quando ele fala do anticorpo, da taxa de anticorpo circulante, existe uma queda, sim, principalmente em idosos, mas essa não é a taxa de anticorpos neutralizantes que você faz um teste in vitro, onde você pega o vírus e você coloca com o soro do paciente e vê quanto que é neutralização, não é a forma mais precisa de medir eficiência de vacina. Porque você tem células de memória que ficam guardadas, não vão ficar fazendo anticorpo quando não tem estímulo e que rapidamente são mobilizadas na hora que você está exposto a um antígeno. Porque foram, como? Sensibilizadas pela vacina anterior. Então, é uma espécie de uma distorção. E não me consta que no campo da ciência, o presidente Bolsonaro tenha primado, pelo desenho de estudos epidemiológicos, e receio que ele não consiga nem fazer um ópio com um copo, nem um texto científico. Então, ele só tem um objetivo no caso, politizar a vacina. Desculpa, eu normalmente não estou aqui para lacrar, mas eu convivo todo dia com as pessoas que estão doentes e estão morrendo e estão esperando vacinas. Se deslocou para os mais jovens porque os idosos não morrem muito mais, porque os idosos foram vacinados e no início pela Coronavac. Então, quando você vê uma bobagem dessa, desculpa, eu acho que tem um limite para a capacidade de usar política em benefício próprio, basicamente próprio. E ele não é que ele obedece... Desculpa eu falar de novo, eu vou pedir licença aqui. Ele não obedece a instrução nem de gabinete paralelo, nem de oblíquo, nem de qualquer forma geométrica. Ele obedece simplesmente ao instinto de sobrevivência de política, que ele está fazendo desde o começo do ano. Obrigado.